Boa tarde, Manoel. Boa noite, Brasil. Mais uma vez, a Brasil Curso Solar dá a cara tapa. Estamos mostrando aqui o nosso primeiro protótipo que os alunos ajudaram a montar através do painel solar. Essa bomba, ela não tem mecatrônica solar. Ela é uma bomba comum. O mercado milionário, virgem, não está perfeito. Qualquer um protótipo do professor Donizete e do professor Nelson. Dá para te dar uma canjazinha aí com a gente, no Brasil? Olha, essa bomba aqui, ela é uma bomba normal, né? Essa bomba custa 300 e poucos reais. Mas com esse equipamento aqui, placas, o inversor da irrigação, você transforma a sua bomba em uma bomba solar. Então o seu custo é mínimo. Em vez de você fazer investimento com a bomba solar, você pode fazer investimento só no material e ter uma reforma eficiente. Professor Daniel, sobre o seu projeto, está de acordo com o professor Donizete. Primeiramente, quero agradecer a toda a equipe, todos os alunos. Essa turma está sendo uma turma maravilhosa, está sendo uma turma privilegiada, está tendo a oportunidade de acompanhar em primeira mão toda a parte da instalação de uma bomba convencional, uma bomba comum, normal, sendo transformada em energia solar, sendo acionada, sendo transformada em energia solar. Lembrando que essa bomba, como o professor Donizete falou, é uma bomba convencional, bomba que é comercializada em todas as lojas do mundo. É uma bomba para energia convencional, corrente alternada. Porém, com os equipamentos da irrigação, junto com os corinéis solares, estamos aqui mostrando em primeira mão para vocês uma instalação, uma bomba convencional, usando apenas painel, o ponto-voltage e a megatônica, que faz a transformação de corrente DC para a corrente AC posicionar essa bomba. Essa bomba é uma bomba de 0.133 CD, ou seja, uma bomba de capacidade extremamente baixa, mesmo que o sol, nesse momento, que o sol já vem, já finalizando o dia aqui, o sol já baixo de radiação, nós temos a prova de que realmente funciona e nós temos a possibilidade de expandir isso ao Brasil inteiro. Parabéns, turma! Aplausos